Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Decreto regulamenta trânsito de caminhões no perímetro urbano de Três Lagoas. A Diretoria de Cultura anuncia agenda de eventos para o final do ano. Projetos de curso de contabilidade da UFMS concorrem à etapa nacional. O CCZ promove ação de vacinação antirrábica neste sábado na feira central. O Arthur Mariano disputa torneio de vôlei de praia neste final de semana. Projeto social ajuda na formação de crianças e adolescentes. E programa Em Colera Cão chega à sua quinta etapa. Vamos agora conferir a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta sexta-feira é de tempo chuvoso durante todo o dia em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 29. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 30 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 28. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 29. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. É, Ana, sextou, vamos lá. 23 graus e a temperatura nesta manhã. Frisquinho, né? 23, então a temperatura é bem mais e a umidade alta também, 91%. Aliás, a umidade é essa que vai cair no máximo a 70% aí lá pela uma hora da tarde. Continua bastante úmido e tem previsão de chuva ainda, Ana, para esta sexta-feira? Tem sim, viu, Antônio Luiz. Mato Grosso do Sul tem céu nublado e chuva pode aparecer ao longo desta sexta-feira. A sexta-feira começou com céu nublado e possibilidade de chuva fraca moderada. Porém, pode ocorrer tempestades em áreas pontuais de Mato Grosso do Sul. O estado permanece até o fim da manhã em alerta para risco de chuvas intensas e rajadas de vento que podem chegar a 100 km por hora. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, indica que esta situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliada ao deslocamento de cavados e umidade do ar. Áreas de baixa pressão atmosférica também contribuem para a instabilidade. Para sábado, a meteorologia indica tempo mais firme, entretanto, não descartadas pancadas de chuva, principalmente nas regiões centro-norte, nordeste e leste do estado. No domingo, o sol brilha forte em uma alta pressão atmosférica e deve favorecer o tempo quente e seco. A capital, Campo Grande, amanheceu hoje com mínima de 22 graus e a máxima vai chegar aos 29 graus. Lá em Campo Grande, o Climatempo estima volume de chuva no valor de 4 milímetros para sábado e domingo. Também, Campo Grande pode ter pancadas de chuva, só que no final de semana na capital será um pouquinho mais quente, com máxima de 34 graus. A sexta-feira deve ser quente ainda na região pantaneira, com máxima de 34 graus em Porto Murtinho, 33 graus em Corumbai, Equidauana. No sul do estado, Ponta Porã terá máxima de 29 graus e Dourados, 32 graus. Outras máximas para hoje, então, 26 graus em Costa Rica, 28 graus em Paranaíba e 29 graus aqui em Três Lagoas. Hoje nós não vamos passar dos 30 graus e o tempo está nublado, Antônio Luiz. Bem fechado, carrancudíssimo. Final de semana aí vai ser daquele jeito, né? É, final de semana, para hoje tem possibilidade de chuvas, para sexta, para amanhã, sábado também, para o domingo já não. Tempo mais firme, a gente pode ter pancadas de chuvas isoladas, né? A previsão é de possibilidade de pancadas de chuvas em algumas regiões aqui do Mato Grosso do Sul. Para hoje, sexta-feira, em Três Lagoas, nós podemos ter chuvas sim, o céu está nublado, né? E para o final de semana também, só que menos intensidade já no domingo. Mais uma temperatura agradável, né? Muito gostoso. Aqui em Três Lagoas. Quanto tempo a gente estava aguardando por esse tempinho, né? Essa chuvinha, tempo... Final de semana, em casa, né? Todos ficam tranquilos lá. Mais fresquinho, sem aquele calorão também, né? Aquela coisa de louco que estava, né? Verdade, verdade. Fica aquele clima abafado e tudo. Mas é muito gostoso aí a gente curtir essa umidade toda. Não é natural por aqui. É, mas no final do ano até que novembro... Quando vem é bom, né? Até que novembro, dezembro já é mais comum, época de chuva, né? Agora começa o período da chuvarada. Só que com esse tempinho gostoso não é muito comum mesmo, não, meu Totó. Calorão, né? Verdade. Sempre. E aí, vai o quê? Qual que é o prato bom pra esse tempo assim, Totó? Um risotinho... Você que é... Você que é um expert na cozinha. Ah, não, não é expert. Eu gosto, eu sou curioso. Mas um tempinho comer esse fresquinho assim, um risoto fica sensacional. Um vinhozinho branco. Também, acompanhando. É uma delícia. Tudo decoradinho, assim. Não, decoradinho, esse é pra servir, né? É natural que a gente come com os olhos antes de comer com a boca. Antônio Luiz gosta de uns pratos sofisticados, né, Antônio Luiz? É muito bom. É isso aí, Totó. Seis horas e trinta e nove minutos agora. Seis e trinta e nove. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Vamos agora de informações do setor policial, gente? Vamos trazendo aí as primeiras ocorrências da polícia. A gente já começa falando de acidentes de trânsito. Infelizmente, gente, aquele acidente que nós falamos aqui nesta semana acabou resultando na morte de uma idosa, Alfredo Neto, que foi atropelada. Bom dia pra você. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Se for a gente, Antônio Luiz, a idosa acabou. Trinta e nove minutos. Estamos com um probleminha aí no link com o Alfredo Neto. O Alfredo vai se posicionar aí pra gente restabelecer o contato e trazer as informações do setor policial, seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Pois é, gente, muitos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas. Inclusive, o Alfredo vai trazer detalhes, mais detalhes pra gente deste acidente que acabou vitimando esta idosa, né? Esta mulher que foi atropelada nesta semana. Nós falamos bastante aí a respeito deste caso. E daqui a pouquinho o Alfredo vai trazer detalhes pra gente, então, deste e de outros acidentes. Porque ontem, vários acidentes registrados aqui em Três Lagoas. Mas falando aí nesse acidente, em que, infelizmente, esta motociclista, essa ciclista, na verdade, né? Acabou morrendo, gente. Infelizmente, nós tivemos aí mais uma morte, né? Ocasionada por acidentes de trânsito. Desta vez, envolvendo uma ciclista e um caminhão. E devido a esse acidente, reacende a discussão sobre os veículos pesados no trânsito, no perímetro urbano de Três Lagoas. Vamos acompanhar uma reportagem sobre este assunto. O acidente que acabou vitimando uma ciclista de 61 anos nesta semana, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia e a rua Manuel Pedro de Campos, reacende uma discussão antiga sobre caminhões transitando pelo perímetro urbano de Três Lagoas. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Edgar Wagner, existe uma legislação que regulamenta o trânsito de veículos pesados no perímetro urbano. A gente tem uma legislação sim, né? A gente tem a existência de um decreto de 2011, decreto 141, e um segundo decreto que alterou este primeiro, né? O 140 de 2012. Então, 2011 e 2012, né? E ele estabelece um quadrilátero em que faz a proibição das 9 horas da manhã até as 17 horas. Então, este quadrilátero está compreendido entre a Filinto Miller, a Rosário Congro, a Duque de Caxias e a Milker. Então, neste quadrilátero é proibido o trânsito de veículos grandes, né? Ele tem uma determinação sobre pesagem, mas basicamente caminhões grandes e carretas já não podem transitar neste período. Há exceção da Filinto Miller, porque a normativa traz para a gente que seria da João Gonçalves, perdão, da João Silva até a Filinto Miller. Então, a Filinto Miller pode ter o trânsito de veículos, né? Então, das 9 às 17 horas. A gente entende também que tem um trânsito de veículos necessário para poder abastecer as lojas do centro da cidade, né? Então, a gente tem ali a entrega de eletrodomésticos, geladeiras, colchões grandes. Então, isso geralmente é transportado por carretas e caminhões. Esses veículos chegam antes desse horário ou após esse horário de proibição, né? Mas na Avenida Filinto Miller pode sim ocorrer o trânsito desses veículos. Apesar do decreto com as restrições, o diretor do Departamento de Trânsito confirma que existem motoristas que não respeitam a legislação. A gente tem uma boa convivência nesse sentido. A gente sim tem ocorrência dessas carretas estarem na área central. Elas são notificadas, elas são retiradas após observar que esse veículo está nesse quadrilátero. Além das notificações, a gente se acompanha até a saída dessa área de proibição, né? Porém, a associação comercial em si, ela já comunica com os próprios comerciantes para poder já repassar isso também para as transportadoras. Então, eles vão adequando. Quando chega uma nova loja na área central da cidade, em especial da rede, melhor, em especial se for uma franquia ou uma rede nacional, eles já colocam já que as cargas devem chegar fora desse período de proibição, né? Então, isso aos poucos vai sendo adequado. Mas ocorre de estar nessa área de proibição? Ocorre sim. Outro ponto que tem gerado muitas reclamações em Três Lagoas em relação a caminhões é aqui na antiga avenida Ponta Porã, onde veículos grandes ficam estacionados, sendo que é proibido o estacionamento nesta via. Sim, a gente teve... ocorreram alguns vídeos, inclusive, né? A gente recebeu eles também, começamos a fazer um levantamento em períodos diferentes para poder fazer um compilado. Fizemos contato também com a empresa que é responsável por esta frota maior da identificação. A gente identificou ali que 70%, 80% da frota tivesse ligação a uma empresa, basicamente, né? Eles nos deram uma resposta, eles alteraram a logística também para poder sanar, em especial na Jari Mercante e na Baldomero Leituga. E ali se dá por ser vias que chegaram... chegou agora, né? Uma nova pavimentação e você tem novas empresas sendo abertas ali para a manutenção dessas carretas, né? Então, eles fizeram ali uma readequação nesta logística. Quanto à antiga Ponta Porã, né? A avenida Júlio Ferreira Xavier, a gente tem ali como uma problemática antiga. A gente tem transportadoras ali na proximidade. Há sinalização, essa sinalização constantemente, ela é vandalizada. Então, você vê que as placas são retiradas, elas são quebradas, pelo menos a placa, o composto e tudo mais, né? E é feito um trabalho ali, sim, de notificação desses veículos. Com a construção do contorno rodoviário de Três Lagoas, o trânsito de veículos pesados vai reduzir consideravelmente no perímetro urbano. O diretor destaca que essa obra será importante para resolver esse conflito viário. Sem dúvida, isso vai ajudar consideravelmente o nosso trânsito urbano, né? Esses veículos já vão ter uma nova rota, uma rota mais prática para eles, né? Então, a gente vai ter uma incidência menor dessa frota dentro da cidade, né? E considerando também que, tendo outras opções ali de mobilidade, alguns empresários também que fazem manutenção desses veículos dentro da cidade, acabem também migrando parte deles ou alguns estacionamentos para fora do perímetro urbano de Três Lagoas. Alguns acidentes envolvendo caminhões, conforme o diretor, observa-se que o condutor não tenha visto as vítimas. Ele reforça a necessidade dos ciclistas e motociclistas se atentarem para essa situação. Sim, exatamente. A instrução na educação de trânsito que o departamento tem feito tem cobrado bastante isso também. Essa atenção daquele que está com um veículo menor, com uma motocicleta, com uma bicicleta, ou talvez ali na condição de pedestre, para ter essa atenção. O condutor de um grande veículo tem os pontos cegos ali e boa parte dessas ocorrências a gente observa que, de fato, o condutor não viu aquilo. Claro, ninguém quer gerar um acidente. A princípio, ninguém quer gerar um acidente e se chama acidente por isso, né? Senão, a gente tem a nomenclatura da BNT, que é um sinistro, né? Aquilo que ocorre por alguma negligência, né? Então, a gente se impede sempre para ter essa atenção redobrada daquele que está com uma bicicleta, uma bicicleta elétrica, com uma motocicleta, quanto o trânsito junto ali com grandes veículos. Extremamente necessário, né, gente? Os ciclistas, motociclistas se atentarem aí quando estiverem transitando próximo a esses caminhões. Em relação à questão da circulação de veículos pesados, então, no perímetro urbano, conforme o Edgar explicou, existem restrições no quadrilátero de Três Lagoas, que compreende ali a Rosário Congro, a Paranaíba, aquela região central da cidade, o quadrilátero até a Avenida Eloy Chaves. Na Filinto Miller, os caminhões podem passar, só que nesse quadrilátero tem os horários, né? Que esses veículos podem transitar no centro da cidade. Então, está aí a explicação diante desta situação. Ontem, nós comentamos bastante sobre esse assunto aqui, sobre caminhões pesados, circulando pelo perímetro urbano de Três Lagos. E a tendência, gente, é aumentar ainda mais o número de veículos aqui em toda a região por conta dessas fábricas, por conta da indústria. Que bom que tem aí o contorno rodoviário nessa obra que está em processo avançado. É uma obra que vai ajudar a reduzir um pouco de caminhões aqui nessa região do perímetro urbano, na região central da cidade, porque os caminhões não terão a necessidade de circular por aqui. Claro que alguns veículos grandes precisam entrar na cidade, até por conta de carga, descarga, enfim. Não existe uma proibição em relação a isso. Mas é claro que os motoristas precisam ficar atentos a esse decreto, a essas restrições que existem. Falando ainda sobre esse acidente de trânsito, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente, então, sobre a morte dessa idosa, né, Alfredo? Infelizmente, mais um acidente aí com morte, mais um número triste para as estatísticas do trânsito aqui em Três Lagos. ...estrada mais um trágico acidente. Infelizmente, o trânsito de Três Lagos vem sempre registrando os números recordes trágicos. Se é de acidente ou se é de óbitos, infelizmente, a gente vai sempre ganhando destaque a nível estadual. Infelizmente, essa vítima, Ana, faleceu ontem por volta de 10 horas e 22 minutos, UTI do Hospital Auxiliadora, aonde, após quase 24 horas de cirurgia, passou e teve uma queda do geral, a doença foi parada cardíaca e desistiu. Foi feito, não tinha conseguido estar, mas logo em seguida acabou em dóbito. Agora, o especial passa. Conseguindo te ouvir, viu, Alfredo? Estamos com um probleminha aí no link com o Alfredo Neto. Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. A internet em Três Lagos também não ajuda, né, Totó? É uma beleza, né? No Estado, né? No Mato Grosso do Sul. Então, é uma beleza a internet, né? O Alfredo Neto, então, vamos tentar restabelecer contato com ele. Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove, para ver se a gente consegue ouvir melhor o Alfredo, que está trazendo as principais informações para a gente do setor policial. Agora são seis horas e cinquenta minutos. Vamos no intervalinho? Enquanto a gente restabelece contato com o Alfredo, e a gente já volta, então, com as informações. Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz, climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícia A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio, 10 de outubro Mais uma promoção Grupo AC Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Agora são 6 horas e 54 minutos. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. Daqui a pouquinho o Alfredo vai trazer as informações para a gente do setor policial sobre esses acidentes de trânsito que aconteceram ontem aqui em Três Lagos. Muitos acidentes de trânsito. E falando ainda sobre essa questão de trânsito, de caminhões. A gente acabou de exibir uma reportagem no bloco anterior. O Gilson Mendes está dizendo que na rua Baldomero Leituga, a gente tem muitos caminhões que ficam ali estacionados. E o asfalto já está até cedendo diante da quantidade de caminhões. Obrigada, viu Gilson, pela tua participação. É preciso realmente ter um olhar atento aí para essa questão dos caminhões no perímetro urbano da cidade. Porque isso compromete inclusive o pavimento, o asfalto. Quero agradecer aqui a audiência da Lúcia Rodrigues na sintonia, a Ana Leles, a Adriana Costa, a Maria Vitória Almeida, a Rosana Magalhães, o Otair Pedro da Silva, o Luiz Benites Alcântara, o Mário Medeiros na audiência, o Daniel Oliveira, o Luiz Henrique Carvalho, o Cícero Flamenguista. Sextou, né Cícero? Graças a Deus ela chegou. O Gilson Mendes falando sobre a questão da Baldomero Leituga. Atenção, os agentes de trânsito, dão uma passadinha nesta avenida, né, para verificar essa situação. O Laudenir Alves da Silva, a Thelma Brum também na audiência. Ela diz, olha, é lamentável, né, esse acidente, nossos sentimentos aos familiares e amigos dessa senhora. O Elso Paixão também na sintonia. Obrigada, viu Elso, pela audiência, pelo carinho. A Rosana Batista também na audiência. A professora Gedalva Tenório, ela diz, olha que Nossa Senhora da Conceição Aparecida interceda sempre junto ao seu filho. Jesus Cristo, realizando todos os seus desejos espirituais e materiais. Bom dia, querida Ana Cristina. Bom dia, querida professora. Obrigada, viu, pela audiência. Amém. Que a gente tenha um dia iluminado, abençoado, viu? A Simone Lúcia Sampaio também na sintonia. Muito obrigada a todos vocês interagindo com a gente, já mandando um recadinho. Bom dia, fique à vontade para vocês interagirem, comentarem os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, no nosso WhatsApp, o 999840163. Seis horas e cinquenta e sete minutos. Olha só, gente, e nesta semana, o Centro de Controle dos Zoonoses, o CCZ, deu início à quinta fase do programa Em Coleira Cão, uma ação preventiva contra a leishmaniose. A reportagem é do Israel Espíndola. O objetivo é visitar três áreas de Três Lagoas, onde a doença leishmaniosa foi dictada como positivo, e colocar as coleiras impregnadas com deltametrina, que auxilia no combate à leishmaniose canina. O trabalho é realizado pela equipe do Centro de Controle dos Zoonoses e Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. As visitas, que começaram na terça-feira em três áreas de Três Lagoas, bairro Vila Alegre, Santa Júlia e Santa Rita, como explica o coordenador do Centro de Controle dos Zoonoses, o médico veterinário Everton Tony. Foram vários parâmetros avaliados, tanto casos caninos, casos humanos, densidade. E no Vila Alegre teve incidência de casos nesse decorrer do encoleinamento, que a gente sabe que teve casos, e também no Santa Rita. Esse estudo são oito etapas semestrais, quatro anos, que vai poder avaliar se aumentou o número de casos humanos ou o número de casos nas regiões vizinhas, porque juntamente com a Endemias, com a Entomologia, que está estudando também juntamente o mosquito na área de encoleinamento, na área paralela. Então tem toda uma dinâmica, para que no decorrer de oito ciclos possa se dar aí um diagnóstico da realização dessa ação a longo prazo, para saber se teve eficácia, o que foi bom, o que foi ruim. Então a gente passou de 50% desse planejamento da etapa, já estamos encaminhando praticamente para os 50% finais, para poder dar esse diagnóstico final lá na frente e saber os pontos positivos e negativos dessa ação. O coordenador do CCZ explica que nesta quinta fase, além de colocar as coleiras, são coletados amostras de sangue para análise. A próxima fase é daqui seis meses, com limite de até oito ciclos semestrais, para comparar a eficácia do tratamento com a coleira contra a leishmaniose. As etapas ímpar, como a quinta agora, a gente faz o quê? A troca da coleira, repelente com deltametrina a 4%, e também o inquérito canino, que é os exames de leishmaniose, para testar, ser positivo, teste rápido, confirmatório, sorologia no ELISA, para poder estar dando um retorno à população, faz a troca, faz a coleta, leva para o laboratório, faz todo esse ciclo dessas três áreas delimitadas, e a gente aí depois lança no sistema quantos animais foram encolerados, quantos estavam com a coleira, quantos perderam, quantos mudaram, quais foram os novos que chegaram naquela região, para poder prestar conta aí à Secretaria de Saúde do nosso estado de Mato Grosso, do Sul, e também ao Ministério da Saúde a nível federal. Nesta quinta-feira, duas equipes do CCZ estão trabalhando em duas regiões, uma aqui no Santa Júlia e outra no Vila Alegre. Em média, 25 casas são visitadas por dia pelos agentes. Na casa da dona Solange, dois animais foram encolerados e coletados do sangue, a amora e a ágata. Os agentes fazem todo o cuidado para manusear com os animais. Para a aposentada, este trabalho é fundamental para a saúde pública do bairro. Para mim é uma coisa essencial, porque muitos cachorros na rua, e a leishmaniose, além de afetar o animal, ainda afeta o ser humano, porque aqui no bairro teve, acho que duas pessoas que já faleceram por conta da leishmaniose. Então é um trabalho essencial que podia se estender a todos os bairros. Cada etapa tem duração média de 15 a 30 dias para concluir a troca das coleiras dos pets atendidos, dependendo das condições climáticas para realizar as visitas, que ocorrem no horário de expediente da prefeitura. Na casa do seu Laércio, no bairro Santa Júlia, mais um cachorrinho que recebeu a coleira e tirou sangue para análise. O catador de reciclagem agradece pela iniciativa. Muito bom, é muito gratificante sim, esparrama, carrapato, sarda, é muito bom. Eles fazem um trabalho excelente, eles estão de parabéns. Os agentes visitam as casas que participam do projeto. Aqueles que não foram encontrados durante as visitas dos agentes públicos, haverá o plantão aos sábados para atender as residências não vistoriadas. A data será divulgada em breve. 7 horas e 1 minuto, 7 e 1, e por falar em cães, gente, olha, atenção, amanhã, sábado, a prefeitura informa que o Centro de Controle de Zoonoses vai promover uma ação na Feira Central, tá? Uma ação voltada para os cães com vacinação antirrábica e implantação de microchip. Chip, né? Os servidores da Secretaria estarão disponíveis das 7 às 13 horas, no horário de funcionamento da Feira Central, é para vacinar os animais e imunizá-los contra a raiva. É necessário apresentar aí a carteira de vacinação, caso o PET possua. Mas caso também não tenha o documento, nada vai impedir do animal ser vacinado, tá, gente? Então, quem tem animais, olha aí, uma oportunidade, amanhã, na Feira Central, vacinação antirrábica, das 7 às 13 horas, ali durante o horário de funcionamento da feira, né? Muita gente aproveita o sábado para ir à feira, para ir às compras, já aproveita, leva seu animalzinho para tomar a vacina antirrábica. 7 e 3, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Agora sim, o Alfredo chega trazendo para a gente as informações do setor policial e a gente segue, então, falando dos acidentes de trânsito, Alfredo Neto. Infelizmente, conforme nós falamos no início do jornal, aquela ciclista que foi atropelada nesta semana acabou falecendo após ser internada no hospital? Infelizmente, Ana, a senhora Claudecir Pereira acabou indo a óbito após complicações decorrentes dos ferimentos causados por conta do atropelamento. 24 horas depois do acidente, praticamente quase 24 horas, porque ela foi atropelada por volta de 11 horas, 11 e 10, e ela acabou indo a óbito às 10 horas e 22 minutos. Ela teve uma das pernas amputadas, ela teve fraturas graves em outra perna e também na bacia. Foi passado ali um momento crítico na sala de cirurgia, onde ela passou por operação e teve a perna amputada e a outra perna ali imobilizada por conta da gravidade. Ela necessitou ser entubada, estava na UTI, quando acabou sofrendo uma queda do estado geral. O quadro clínico dela despencou, acabou tendo aí um agravamento. Foi feito três tentativas de manobras cardíacas para trazê-la novamente à vida e assim, por volta de 10 horas e 22 minutos, não conseguindo reverter o quadro, o médico que atendia esta vítima acabou decretando óbito. Óbito esse que foi confirmado às 10 horas e 22 minutos. O caso, Ana, que estava sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal, agora passa para homicídio culposo, aquele homicídio a qual a vítima, o autor ali, o suspeito, não tem a vontade de causar o dano à morte de alguém, mas, infelizmente, alguma coisa acabou resultando nesse fator morte. O motorista, que não é de Trasagoas, estava na cidade fazendo entregas, vai ser ouvido por meio de carta precatória, a qual, naquela delegacia ou por videochamada, vai fazer aí o depoimento para o delegado de plantão e também para a justiça, assim que a justiça receber os documentos pertinentes sobre a investigação da Polícia Civil. Mas, infelizmente, Ana, uma Trasagoense que acabou indo a óbito por conta de mais um acidente. Essa vítima, Ana, era moradora do bairro Santa Luzia, estava indo ao centro para fazer o pagamento de algumas contas e, infelizmente, acabou perdendo a vida por conta desse acidente trágico. Infelizmente, encoberta pelo ponto cego do caminhão, motorista esse que não conseguiu enxergar e ela acabou ali na lateral do caminhão sendo encoberta por esse ponto cego. O motorista não conseguindo ver que tinha esse obstáculo, que era essa vítima, estava ali na frente e acabou atropelando a mulher. Ana? Lamentável, né, Alfredo? Nosso sentimento, nossa solidariedade aos familiares desta mulher, desta ciclista e, infelizmente, mais uma vítima, né, que entra aí para as estatísticas de mortes no trânsito de Três Lagoas. A gente lamenta muito. Claro que o motorista também jamais queria atropelar uma senhora. A gente também deseja forças aí para ele que, enfim, consiga passar por esse momento aí, porque ninguém quer sair na rua atropelando ninguém, assim, a não ser aqueles casos em que as pessoas estão embriagadas, não respeitam a sinalização, mas já é uma outra situação. E ontem, Alfredo Neto, mais acidentes foram registrados aqui em Três Lagoas. A gente tem falado todos os dias, infelizmente, os acidentes não param de acontecer aqui na cidade. É, Ana, ontem, em um período de 20 minutos, três acidentes registrados entre as laguas. O mais grave, Ana, foi na Avenida Filito Miller, cruzamento com a Paranaíba, onde o motorista de um carro perdeu o controle após passar por uma lombada no cruzamento da Filito Miller com a Paranaíba. O motorista do veículo Gol perdeu o controle, bateu um carro estacionado, bateu contra uma árvore e acabou precisando ser socorrido pelo corpo de bombeiros. A Polícia Militar esteve no local e fez os atendimentos e foi constatado que o mesmo estava embriagado. Foi feito o teste do bafômetro, foi constatado ali que o homem tinha feito ingesta de bebidas alcoólicas e ele ficou sob escolta policial no Hospital Auxiliadora, para onde ele foi levado, Ana, aonde ele está passando por cuidados médicos. Infelizmente, tivemos vários acidentes na data de ontem, três laguas que vêm todos os dias registrando números altos de acidentes, sejam eles leves ou graves, Ana. Infelizmente, toda hora as unidades de salvamento, seja do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, estão empenhadas para poder fazer atendimento a socorro de vítimas de trânsito. Quando não é o acidente provocado, é aquela queda de moto por conta da imperícia de alguns condutores ou por conta de sujeira na pista ou simplesmente ciclistas que acabam aí desrespeitando as regras de trânsito e se tornando vítima dos acidentes. Infelizmente, Três Laguas está com um problema sério no trânsito, a qual é necessário um olhar redobrado por parte da Prefeitura, do governo, dos órgãos públicos, para que possa ser feito um estudo, Ana, senão a coisa vai acabar ficando meio feia porque o trânsito está cada vez mais relento. Igual agora, Ana, com chuva, o piso está molhado, o SAMU já está na rua, a Serena já está cantando já para atender mais uma ocorrência. Lamentável, né, Alfredo Neto? Eu não sei até quando nós vamos continuar noticiando esses casos assim, acidentes como esse. Olha, nesse caso de ontem, gente, a imprudência também do motorista, além de estar embriagado, ter ingerido bebida alcoólica, estava em alta velocidade, pelo que a gente vê pelas imagens, né, numa avenida dessa, na Filinto Miller, uma avenida com tanto movimento. Olha, compara a velocidade do carro dele com os demais. E aí é complicado, né, gente? Coloca em risco a vida de outras pessoas, além de colocar a dele, coloca em risco a vida de outras pessoas. Um carro que estava ali estacionado, que não tem nada a ver com a situação, estava estacionado no local correto. E aí acaba sendo danificado por conta de motoristas que, infelizmente, não respeitam as leis de trânsito. Dirigem embriagado, em alta velocidade, não respeita a sinalização. É complicado, né, gente? É difícil. Às vezes, o seu veículo está lá certinho, no local correto. Aí vem um, bate no seu veículo, você fica com prejuízo ainda. Porque, muitas vezes, os motoristas não arcam com as despesas, né? Você que tem que se virar com as despesas ali do seu carro, em alguns casos, a polícia militar nem comparece mais nessas ocorrências, quando não tem vítima, e é cada um arcando com seus prejuízos. Está difícil a situação. Três Lagoas chegando aí, uma frota de 103 mil veículos, muitos veículos transitando pela cidade, e muita gente desatenta. Todo cuidado é pouco, gente. Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. A gente muda de assunto agora para falar das festividades de final de ano, né, gente? Natal está se aproximando, né? Mês que vem já é dezembro, passou rápido esse ano, né? E a Diretoria de Cultura de Três Lagoas já definiu, inclusive, a programação para as festividades de final de ano. Eu conversei com a diretora do Departamento de Cultura, a Alessandra Castro, que deu mais detalhes da programação. Ana, tudo já prontinho para o Acender das Luzes no dia 14. A programação começa no dia 14, mas dia 15 teremos também, e dia 16. Então, será assim, o Acender das Luzes vai ser o tchan, né, do momento, mas 15 e 16 nós temos atrações aqui na esplanada do NLB. Dia 14, então, acontece a inauguração da Decoração Natalina. Fala para a gente dessa programação, já para esse mês de novembro, Alessandra. No mês de novembro, a cultura está aí entregando bastante coisa. Inclusive, a primeira programação nossa é dia 19 do 11, que é a exposição do Núcleo de Artes Plásticas, né, sobre aí a orientação da professora Ruth Ardigó, com uma lindíssima apresentação de alunos. Ela vem aí somando, junto com esses alunos, buscando a arte mesmo, aquela expressão através das telas. Então, venham participar, vocês estão todos convidados, será aqui também no Núcleo de Cultura. E aí depois? Depois, dia 21 do 11, terá peça, retalhos inteiros dos alunos já adultos, né, do professor aí Lucas Spirandelli e o professor Wagner. Venham participar também, que vai ser muito lindo, Ana, muito lindo mesmo. E a programação segue ainda em novembro? Segue. Dia 21 do 11, desculpa, dia 26 do 11, alunos de violão do professor Eric França. Também vai ser uma entrega maravilhosa. Os pais já estão todos ansiosos, os alunos aí tocando muito bem. E acho que a população treslagoense merece, né, uma participação, assim, dos nossos violeiros. E pra dezembro? Ainda tem 28, Ana. 28, Cantata de Natal com o coral do professor Lucas Gomes. É um espetáculo. O ano passado foi lindo. Eu acho que vocês não podem perder. Vai ser onde essa apresentação? Também aqui, vai ser lá no Galpão. No Galpão da Nobe, tá? E aí pra dezembro? Aí dezembro chegou. Dia 3 do 12, luz, câmera e música, alunos de violino e orquestra, professor Lucas Melo. Dia 6 e 7 do 12, as quatro estações dos alunos de dança, Brício e professora Jéssica. Dia 13 do 12, a gente encerra, né, com um clique aí de diversão fora da tela, alunos do teatro do professor, em infantil, né, infantil e juvenil, professor Lucas Spirandelli e Wagner. Na verdade, tem toda uma programação agora pra novembro, dezembro, alusiva ao Natal, já começando agora no dia 14 com essa inauguração. E aí, durante todos esses dias, os próximos dias após o dia 14, tem muitas atrações. A população pode aí já começar a deixar o coraçãozinho preparado, porque vai ser uma linda entrega durante esse tempo todo aí, começando em novembro. Dezembro a gente encerra, mas com um coração cheio de amor e carinho, como é o Natal. E aqui também, nesse espaço da Nobe, aqui onde está essa cidade, o Natal que foi montada, vai ter também exposição de artesanato. Sim, nós vamos estar acompanhando com barracas, né, durante esses 14, 15, 16, teremos barracas. Então, eu peço pra população, venha prestigiar, venha estar conosco nessa presença do Natal, que é muito forte, e eu acho que o Menino Jesus merece tudo isso que nós estamos fazendo. E coroa também, todo um trabalho de vocês ao longo do ano, desses projetos sociais, culturais, né? Ana, falando assim, a gente fala, ah, é tudo muito fácil, tudo muito rápido. Não é. São meses e meses e meses de ensaio, de entrega, de pais aqui, né, trazendo os filhos, levando os filhos. Então, já agradecer por essa oportunidade, né, dos pais estarem conosco todo esse tempo, fazendo a diferença com seus filhos. E pra decoração, o que a gente pode esperar, diretora, pra esse ano, pro dia 14, aí? Olha, Ana, já vai se chamar assim, Natal dos Sonhos. Por aí, você já tira, né? Fala, meu Deus, aguarde, teremos sete casinhas temáticas, aonde, né, pra visitação aberta. E eu quero acreditar que vai ser um sonho mesmo, de verdade, um presépio lindo que está sendo montado, e dizer pra vocês, não deixem de vir, né, não deixem de vir, os nossos artistas, os nossos artesãos que estão aí com a mão na massa, estão aguardando vocês. E a cidade, vários pontos decorados também? Nossa, vai ser muito, muito, muito lugares, assim, eu acho que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro quis mesmo, né, que 3 de agosto tivesse iluminado e ela vai estar. É, vamos aguardar, então, toda essa programação, toda essa decoração natalina, dia 14, então, está prevista a inauguração da decoração natalina, pra esse ano, mais pontos devem estar decorados, iluminados, vamos aguardar, pra ver como que vai ficar, né, essa decoração deste ano. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz, climatização, tecnologia e inovação, na palma da mão. Se cobre metalcrede, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícia. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas, todos fazem parte de um grande sonho, plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade, que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável, presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcrede. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcrede é mais que uma escolha financeira. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora, dia 10 de novembro, a partir das 11h, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de churras, preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 19 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, antes de financiar a sua casa, a LRG Construtora, que está há anos investindo aqui em nossa cidade, você tem que aguardar, porque está chegando aí uma novidade que vai proporcionar moradia com muito conforto, muito segurança, e o melhor ainda, acessível. Isso mesmo. Em breve, a LRG vai estar lançando aqui o Condomínio Residencial Ecoville e Três Lagos 5, que é mais uma oportunidade incrível para você, que é morador de Três Lagos, e com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados aqui na cidade. Não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, investir aí em mais qualidade de vida, para você, para a sua família. Então, aguarde. É, logo, logo, você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Se você quiser saber mais, acesse o site www.lrgconstrutora.com.br e vai conhecer de perto a LRG Construtora, que está transformando vidas e construindo o futuro aqui em Três Lagoas. Ana? Sete horas e vinte minutos agora, sete e vinte, e hoje nós vamos conhecer um projeto social que tem mudado a vida de crianças do bairro Alto da Boa Vista através do tênis. A reportagem é do Israel Espíndola. Igor Medeiros e Gustavo Henrique são duas crianças que tiveram suas vidas mudadas através do tênis. Os dois tenistas fazem parte do projeto social Pedro Arantes, que atende crianças e adolescentes do bairro Alto da Boa Vista, aqui em Três Lagoas. E é através do tênis que o projeto busca fazer bons cidadãos, como explica Anísio Alves, conselheiro fiscal do projeto. Ele é uma entidade sem fins lucrativos do setor de ONGs que tem o objetivo de formar cidadão através da prática do esporte tênis. Esse é o nosso objetivo principal. E através do esporte tênis ele também dá algumas características que formam o cidadão. Comprometimento, decisões rápidas. Isso seria algumas coisas do tênis que encaixam para a formação do cidadão. O projeto atende crianças carentes aqui do bairro Alto da Boa Vista e através do esporte formam grandes cidadãos. Só que neste fim de semana cinco jovens do projeto Pedro Arantes estarão na capital competindo. O esporte tem essa capacidade de mudar a perspectiva de vida de qualquer um. No caso das crianças essa mudança é muito mais rápido. Igor Medeiros de oito anos é um desses tênis que teve a vida completamente mudada pelo esporte. Mudou muitas coisas também. Eu jogava muito ruim. Aí agora eu estou melhorando. Tenho dois trofões em casa. e também o meu saco está muito forte. Aí eu sou muito bom um pouquinho agora. O Gustavo Henrique de 14 anos agradece pela oportunidade que está tendo. Tudo no projeto é diferente da realidade que ele vive. Participar do projeto assim é muito bom, né? Porque tem que nem se ver. Tem raquete, assim. Eles proporcionam uma coisa que é diferente da realidade. lanche, bolinha, raquete, chimpresso, tênis. Tudo aqui é da comunidade, sabe? Entre nós, aqui do bairro. É um projeto que acolhe as pessoas, né? Assim, um projeto muito bom. O tênis é um dos esportes mais tradicionais do mundo. O esporte é sinônimo de técnica e tática, com uma série de benefícios para o corpo e para a mente. Como explica o técnico Eliezer. O tênis, ele trabalha a parte técnica, a parte tática, a parte psicológica e a parte física. Então, com tudo isso, eles conseguem desenvolver habilidades motoras, ele consegue desenvolver habilidade psicológica, consegue desenvolver habilidade de estratégia e consegue melhorar o seu condicionamento físico. Então, o tênis proporciona tudo isso para eles. E com as mudanças na vida dessas crianças, sonhos são alimentados e quem sabe no futuro podemos ter um tenista disputando um grande slam. Esse é o desejo do Igor. Ah, o meu chão para o futuro é treinar muito para quando chegar lá na frente eu ganho os campeonatos. Mudou muita coisa. Eu era muito gordinho, eu era muito sedentário. Aí hoje em dia eu treinei, treinei, hoje em dia eu estou saída da sedentária, né? Agora eu estou no esporte, né? Estou no físico bom para jogar. Minha coordenação motora melhorou muito. Eu era muito paradão. Aí hoje em dia eu consigo correr mais, tenho mais fôlego. Ajudou bastante. Neste final de semana, o Igor e o Gustavo estarão em Campo Grande representando o Três Lagoas no Open de projetos sociais. Aqui do nosso projeto social irão cinco crianças e nós teremos a participação, além de nós aqui do Instituto Pedro Arantes, o projeto Saque-Voleio lá de Dourados e o projeto Recando da Criança lá de Campo Grande. Muito bacana, né, gente? Esse projeto, por mais projetos assim, é preciso ter mais projetos sociais para atender as crianças e os adolescentes aqui da nossa cidade. Agora são sete horas e vinte e cinco minutos, sete e vinte e cinco, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na Palma da Mão Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG RG Notícias Agora 7 horas e 27 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas que estão lá o dia todo e todos os dias Centro de Especialidades Médicas com médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar está tudo à sua disposição oferecendo o melhor tratamento e são mais de 20 convênios atendidos além do particular tudo com suporte completo deste hospital que existe há mais de 103 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? 7 horas e 28 minutos agora 7h28 Gente, um projeto do curso de contabilidade da UFMS Campos aqui de Três Lagoas está concorrendo à etapa nacional de um concurso de educação fiscal o projeto de extensão ministra palestras em escolas para esclarecer a importância dos impostos O que é cidadania? O tema faz parte de um projeto desenvolvido por alunos e professores do curso de contabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campos de Três Lagoas e busca ensinar os jovens desde cedo a compreender os direitos e deveres dentro da sociedade O coordenador do projeto de extensão Cleuson dos Santos detalhou a ação O projeto nosso ele visa junto aos estudantes do ensino fundamental e médio discutir a função socioeconômica dos tributos Esse é o foco Só que como é um tema delicado a gente parte inicialmente do que é a cidadania junto aos estudantes mencionando o conjunto de direitos e deveres que ele tem dentro da sociedade E aí a gente chega até a função socioeconômica desses tributos mostrando para o aluno do ensino médio fundamental que eles estão usufruindo de vários direitos de função de estruturas públicas mas eles também tem deveres inclusive de cuidar toda essa estrutura pública bem como também acompanhar e fiscalizar a boa aplicação desse recurso público O projeto é desenvolvido por meio de palestras ministradas para alunos do ensino fundamental e médio em escolas públicas e privadas Parcerias com a Secretaria Estadual de Fazenda possibilitaram o desenvolvimento do material didático de apoio com livros e apostilas Agora, equipe que tem mais de 100 alunos e 15 professores de Três Lagoas concorrem à etapa nacional de um concurso que estimula a educação fiscal Nós temos encontros ali em escola por escola turma por turma isso é um diferencial do nosso projeto que vai de 40 a 50 minutos em que a gente trabalha no diálogo no olho no olho com os estudantes e por fim nós entregamos um material para eles de produção própria nossa uma cartilha com orientação de todo o projeto e também fazemos ali a entrega de materiais complementares de parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado e por fim também aplicamos um questionário para avaliar qual foi a percepção deles e também a perspectiva de disseminar esse assunto de educação fiscal Nós estamos bem felizes representando aqui o Estado de Mato Grosso nesse Prêmio Nacional de Educação Fiscal foram 248 projetos então estamos aí num grupo bem seleto então estamos assim bem felizes com boa perspectiva e buscando aí incentivar mais os alunos participar então essa indicação ao prêmio entre os melhores tem incentivado os professores e alunos a dar continuidade até ampliar o nosso projeto então estamos aguardando nos próximos dias o resultado com boa perspectiva Campanhas de educação fiscal são realizadas desde 2011 pela UFMS e somente na edição de 2024 a equipe conversou com mais de 1.800 alunos e até visitou o município de Inocência que fica a 140 quilômetros de Três Lagoas O projeto não só beneficia as crianças e adolescentes mas auxilia os universitários que atuam na área contábil como relatam as alunas Rosângela Correia e Ana Carolina ambas do quarto ano do curso de contabilidade Ele é muito bom porque eu tive a oportunidade de aprender mais sobre assuntos que às vezes a gente vê na teoria de maneira superficial e eu tive a oportunidade também de participar de um outro curso pelo Cefaz que o professor também indicou que também é um aprofundamento muito grande na área fiscal então agrega muito profissionalmente falando educacionalmente falando e a gente acaba ficando mais visível também Eu sou atuante da área fiscal eu trabalho no escritório de contabilidade e a área fiscal é a minha área de conhecimento então assim eu ingressei no mercado de trabalho aos 22 anos e foi só trabalhando diretamente com essa área que eu consegui identificar a importância de pedir uma nota fiscal o quão isso facilita o trabalho do Estado para fazer a fiscalização no recolhimento dos impostos e o nosso projeto ele leva esse ideal que eu tive apenas no contato do mercado de trabalho para as crianças desde pequena desde o ensino fundamental ali a gente já consegue mostrar para eles com clareza o quão é importante o pedido da nota fiscal o quanto isso vai ajudar o Estado a fiscalizar porque o Estado ele não consegue trabalhar de forma efetiva fiscalizando tantas empresas o coordenador do curso cita como exemplo a nota premiada MS que é um sorteio no valor de 300 mil reais realizado mensalmente pela Cefaz em Mato Grosso do Sul ele destaca que muitos desconhecem e o projeto explica como participar o cidadão pedindo a nota fiscal colocando o CPF automaticamente ele já concorre a 300 mil reais por mês inclusive nós temos ganhadores de três lagoas então boa parte dos estudantes não conhecia inclusive alguns professores e no resultado da pesquisa que nós fizemos mais de 85% mencionaram que vão disseminar o conhecimento da educação fiscal bem como pedir a nota fiscal que é um direito deles inclusive também de colocar o CPF e claro concorrer e nós torcendo para que eles ganhem esse prêmio mensal que é muito bom Segundo Santos a expectativa é que no próximo ano seja implementado um curso de redação para os alunos que participarem das palestras a ideia é que ocorram em parcerias com os cursos de letras administração e direito Agora são 7 horas e 34 minutos 7h34 e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Rodrigo Fernandes que é historiador e o Marcos Assunção que é guitarrista violinista violeiro e compositor não tem um dia melhor do que a gente receber esses dois aqui afinal de contas hoje é sexta-feira e a gente vai falar de um projeto muito bacana que está acontecendo aqui em Três Lagoas enfim lançamento de livro primeiro eu quero agradecer Rodrigo bom dia seja bem-vindo ao RCN Notícias Bom dia Ana bom dia a todos é um prazer estar aqui muito obrigado pela oportunidade hoje eu estou aqui com meu amigo irmão Marcos Assunção e para nós o Mato Grossenses é uma referência maravilhosa da nossa cultura da busca dessa nossa identidade do Mato Grossense e Deus parece faz as coisas certas ele morava em Campo Grande nós já se conhecemos há tempo e de repente nós nos tornamos vizinhos aqui em Três Lagoas e daí essa proximidade toda maior ainda já a gente que tem aquele tem o sangue do empreendimento cultural a gente uniu forças aí para fazer um 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 projeto que valorize o trabalho do Marcos e também que legue a Mato Grosso do Sul né um discurso sobre a a formação cultural sobre o temperamento sul-matogrossense né e suas influências e seus sincretismos é é culturais através da viola né então isso já era uma uma um discurso do Marcos Assunção né de a da viola caipira sul-matogrossense mas é um instrumento né é a arquitetura do instrumento não não é é a maneira como se toca um instrumento que é próprio né do nosso estado então nós nos unimos forças agora para escrever um livro que vai fazer parte do método de viola que ele já tem o método de viola e a gente vai pesquisar nós estamos em processo de pesquisa e o fruto dessa pesquisa é um livro referente a afirmação e também a teoria de que se existe realmente uma viola sul-matogrossense no nosso estado através do temperamento da identidade do tocar da viola né no Mato Grosso do Sul que maravilha que maravilha gente o Marcos conforme o Rodrigo disse é uma pessoa muito conhecida aqui no nosso estado enfim fora do estado também inclusive ele tem vários projetos vários vídeos aí na internet inclusive Antônio Luiz vamos tocar um trechinho aí de um vídeo né do Marcos para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do trabalho dele do Marcos gente é um prazer receber o Marco aqui né o músico dessa envergadura bom dia Marcos também seja bem-vindo viu bom dia para mim está sendo um imenso prazer né estar aqui podendo trazer um pouco da minha história e dividindo aqui a cadeira com hoje o parceiro né vamos chamar assim Rodrigo Fernandes iniciamos esse projeto com muito entusiasmo ele por um lado já é um pesquisador já é um conhecedor né que eu já admirava de longa data e então coincidiu né porque eu tenho não só levado a música na questão de compor de criar de refazer arranjos né de obras que nós temos aqui de importantes obras que nós temos aqui importantes violeiros inclusive é visto pelo meio acadêmico do Brasil pra quem não sabe a viola caipira ela está na USP né temos lá o professor Ivan Vilela nós temos também violeiros doutores né como Roberto Correia hoje a viola ela já já está com uma série de dissertações dispostas para que as pessoas se aprofundem sobre o instrumento e eu também acabei mergulhando porque eu também vim da faculdade de música da UFMS eu sou egresso da faculdade 2012 então é a paixão o amor pela música né vem desde de pequeno mas em 2008 eu compus duas músicas e foi aprovado num projeto nacional que foi projeto Pixinguinha eu concorri ao lado de Gabriel Sater e os maiores nomes aqui os contemplados na época foi eu e o Gabriel Sater né e isso pra mim foi assim ponto inicial pra viola nunca mais sair da 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 minha vida e da minha música em 2008 então daí eu comecei essa essa entrega né pra algo que já estava eu acredito que nas veias por parte do de família do meu avô e é isso foi graças ao seu avô que você seguiu essa é o meu avô no qual eu levo esse nome Assunção né é uma homenagem que eu já faço para ele né porque é um nome artístico esse é o meu nome artístico eu quando muito pequeno meu avô é mineiro inclusive a gente já conversou sobre essa miscigenação cultural o povo mineiro aqui no Mato Grosso do Sul né então meu avô ele era de comitiva ele tocava viola ele ele era do meio rural mesmo então ele que chegou para mim falou da viola caipira da existência da viola caipira e falou de 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 moda de viola cantava puxava me chamava quando criança né para cantar com ele moda de viola mas assim quando eu iniciei na música eu estudei muita coisa violão erudito tive trio de jazz a viola veio por último né foi um reencontro foi algo assim que veio com o imã né então o interessante é que eu adquiri todo todo esse conhecimento musical vamos chamar expandido um conhecimento um pouco mais expandido em relação ao caipira que ama a viola caipira e ama aquele universo da música caipira por quê porque você quando vai para a música instrumental você acaba estudando todos os outros gêneros bossa jazz choro aí vem a música erudita bar e entre outros compositores que você acaba admirando e junto disso vem um pouco da questão da história da música e você acaba adquirindo uma admiração e também um encontro com a sua pequenez porque quanto mais você sabe mais você enxerga o quanto você é pequeno e existem vários tipos de viola caipira olha nós temos a viola de coxo a viola caipira cinturada tem a viola caipira mais clássica que tomou um corpo um pouco maior tem outras violas você poderia me ajudar aquela viola nordestina ela tem viola chamada viola de repente ela tem uma saída acústica metalizada uma peça que ela faz o repente também e tem vários tipos de viola e nesse livro vocês vão falar da viola sumatogrossense é isso é uma teoria a gente vai construir essa teoria através do livro chegando até o próprio conceito da viola sumatogrossense porque o instrumento ele apenas o instrumento o físico ele é apenas um transpasse de temperamentos de visões de mundos é que do compositor do músico do instrumentalista então a essência da música ela não é o instrumento em si o instrumento ajuda mas é o músico e o músico é formado através dessa tradição da formação cultural e isso acontece muito se a gente for para o nordeste hoje a gente vai ver que as pessoas tocam um tipo de viola mas de uma maneira diferente se a gente der um instrumento de uma viola caipira para ele lá no nordeste ele vai ter o temperamento dele de tocar a modo as influências musicais principalmente essa formação a musical cultural e é isso que através do artigo do Marcos nós chegamos a um senso comum um denominador a um ponto em que existe a viola caipira sul-mato-grossense mas não é a viola física é a viola tocada é a maneira de tocar com o temperamento do Mato Grosso do Sul com a construção identitária e cultural do Mato Grosso do Sul que faz com que a viola tenha um som diferente um ritmo diferente através desse temperamento cultural é a busca dessa identidade cultural sul-mato-grossense através da viola que maravilha pode concluir Marcos é só para acrescentar quando se fala é uma questão imaterial né a viola a forma de se trazer a música sul-mato-grossense assim como entre outros gêneros e se tratando de música caipira você vai elencar os ritmos fronteiriços são muitas palcas nós temos o Almir Sater que trouxe em Comitivo Esperança o ritmo cururu que é uma influência não é o baião eles têm as suas similaridades mas são ritmos distintos então assim isso tudo foi levado a uma potência tão grande para o Brasil ao ponto de que foi levado também o estereótipo do caipira pantaneiro isso foi possível através das novelas por exemplo Almir Sater o Melencar a novela Pantanal que teve a sua reapresentação agora no formato mas há décadas quando foi apresentado o Almir Sater foi tido também como um violeiro que inseriu a viola caipira na música popular brasileira ou vamos dizer de uma certa forma levou o instrumento a um outro patamar isso tudo é proveniente dos nossos ritmos fronteiriços então nós temos outra violeira que tocava violão mas utilizava o violão como uma viola a Helena Meirelles então as músicas delas são na sua totalidade também todas guarânia polca então assim nós temos a música sumatogrossense que levou ao imaginário do todo povo brasileiro o que é a nossa identidade Marcos você inclusive está com um projeto você que vai ser o professor inclusive que vai ministrar a aula de viola caipira no sindicato rural então esse é um projeto maravilhoso que eu fui convidado pelo Senar eu estou muito feliz com a oportunidade porque o Senar faz um trabalho incrível profissionalizando proporcionando conhecimento né pra tantos jovens em tantas áreas eu estou tão apaixonado de estar fazendo parte desse projeto ao mesmo tempo entusiasmado pra ir também trabalhando muito para levar assim o melhor eu estou reiniciando como professor em projeto no Senar o último projeto que eu 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 realizei foi em 2015 que foi o projeto Orquestra Camerata Violeira que era um de recursos públicos depois desse período eu me dediquei muito aos estudos e como concertista mesmo gravei mais três quatro álbuns composições diversas e eu também tenho um curso online de Viola Caipira então assim e com projetos lancei livros né lancei os livros já estou escrevendo também o método em Cebolão em Ré então vai ter um novo lançamento desse método porque a Viola ela tem 29 afinações pelo Brasil diferente existem as mais peculiares conhecidas então são diversas afinações porque é um instrumento muito local né ele o Rodrigo pode falar melhor disso a chegada como que chegou não chegou a Viola Caipira que chegou né a guitarra portuguesa pelo jesuísta aí o Rodrigo eu vou passar a palavra para ele ele pode obrigado é a Viola todos os instrumentos que nós temos hoje a maior parte dos instrumentos modernos nós devemos ele aos árabes que ficaram 800 anos na Península Ibérica né então é os instrumentos dedilhados os instrumentos friccionados de corda né friccionados por arco eles foram uma constante na Europa durante esse período né e posteriormente eles vão se difundir em outros reinados e até em outros países até se transformar em instrumentos que foram moldados através da identidade de cada local então a Viola a nossa Viola ela é uma herança da Biruela né Biruela era uma 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 Viola né da Espanha com esse formato né uma vez que esses instrumentos eles tinham o formato em bojo né que são descendentes dos alaúdes né árabes e a Biruela vai ser uma uma Viola né com as com as cordas duplas né com mais cordas que vai ser difundida através da Península Ibérica mas uma Península Ibérica já cristianizada e principalmente tardiamente na 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 em Portugal né no Império Lusitano e ele vem pro Brasil esse instrumento vem pro Brasil essa essa guitarra através dos portugueses mas também nós temos uma influência do hispânico né o espanhol também estava aqui né trouxeram as reduções jesuíticas que tinham o intuito de catequizar e educar os indígenas né e que trouxeram a música também pra pra dentro do sertão brasileiro principalmente na região do sul do Mato Grosso que até então até 1750 toda essa região do Mato Grosso pertencia ainda à coroa espanhola então a partir de 1750 pro Tratado de Madri fica decidido que essa extensão do Mato Grosso né até o Cuiabá ficaria de posse de Portugal essas missões jesuítas eram uma constante até 1750 né às vezes nós achamos que não havia nada no Mato Grosso mas havia reduções jesuítas né haviam também os fortes tanto portugueses quanto espanhóis uma mobilidade humana né consistente então essa viola ela vem junto com com os portugueses e espanhóis e ela se difunde no Brasil com as suas características e aí muda também o modo de construir a viola ó tem muito conhecimento Rodrigo Marcos daria pra gente ficar aqui falando muito sobre viola mas por conta do nosso tempo quem quer quiser conhecer um pouquinho mais inclusive né é só aguardar o lançamento desse livro sobre viola que eles vão escrever também pode entrar em contato com o Marcos tem uma página dele nas redes sociais na internet também né o site do Marcos eu quero falar do Instagram pode falar rapidinho é Marcos Assunção Jazz e Viola Marcos Assunção Jazz e Viola e o Marcos também vai ministrar esse curso então gente lá no Sindicato Rural quer aprender sobre viola inclusive nós já divulgamos aqui que o Sindicato Rural está com inscrições abertas para curso de viola eu quero agradecer o Rodrigo quero agradecer o Marco o Rodrigo é um conhecedor assim fantástico tem conhecimento de todas as áreas é um historiador fantástico é um menino que tem que ser muito valorizado o Rodrigo e a gente sempre faz questão de trazê-lo de dar espaço para o Rodrigo porque esse menino tem conhecimento Marcos você também a gente viu que tem muito conhecimento e é um prazer tê-lo aqui enfim um músico muito renomado sucesso para vocês viu obrigado eu que agradeço o espaço muito importante né para que as pessoas conheçam e aprendam para aqueles ouvidos atentos né que tem curiosidade que quer aprender um mecanismo desse é fundamental para a gente maravilha obrigada obrigada viu gente obrigado agora são sete horas e cinquenta e três minutos sete e cinquenta e três gente neste final de semana nós teremos o mundial de vôlei de praia em Copacabana antes da gente falar do mundial vamos para a capital então vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano que traz informações para a gente direto da CBN Campo Grande oi Matheus bom dia para você bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência hoje a gente começa o dia aí falando de economia porque pelo menos aqui na capital está ficando cada vez mais caro ir ao supermercado Campo Grande teve a maior alta no preço da cesta básica entre as dezessete capitais pesquisadas pelo DIESE o departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos no mês de outubro a capital liderou esse ranking das elevações com cinco por cento em relação ao mês de setembro seguida aí por Brasília e Fortaleza em relação ao mês de outubro do ano passado ou seja em um tempo de um ano a elevação do valor da cesta básica foi de quase 10% também o maior índice entre essas capitais pesquisadas os produtos que mais pesaram na cesta básica do Campo Grandense foram o quilo da carne bovina de primeira que subiu 8% o quilo da batata que teve uma elevação de quase 2% e também do óleo de soja no varejo que aumentou o ano a 21% nos últimos 12 meses então realmente esses produtos estão ficando mais caros conforme o levantamento mensal do Dieze no período pesquisado o morador da capital precisou desembolsar cerca de 750 reais com produtos básicos para alimentação segundo o Dieze o salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser de 6.769 reais em outubro lembrando que segundo o IBGE o rendimento mensal per capita aqui no estado é de pouco mais de 2 mil reais então pelo menos aqui na capital o supermercado está ficando mais caro está pesando no bolso do Campo Grande isso viu Ana tá certo Matheus obrigada viu pela tua participação 7 horas e 55 minutos agora sim gente neste final de semana nós teremos o Mundial de Vôlei de Praia em Copacabana no Rio de Janeiro e nas quadras de areia um Três Lagoense o Arthur Mariano a reportagem é do Israel Espíndola campeão antecipado do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia o Três Lagoense Arthur Mariano comemorou o título de bicampeão mas o momento não é de festa isso porque o Três Lagoense já está no Rio de Janeiro onde participa do Elite 16 etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia essa é a décima e última etapa do Elite 16 de Vôlei de Praia 2024 para definir quem avança a final da competição Arthur conversou com a nossa equipe de reportagem sobre como é representar o Brasil em um torneio que reúne os melhores do mundo Arthur Mariano aqui esse final de semana a gente acabou sendo bicampeão brasileiro antecipadamente ainda falta mais uma etapa ainda do Circuito Brasileiro mas a gente já conseguiu garantir esse primeiro lugar esse primeiro lugar para o Mato Grosso do Sul primeiro lugar para Três Lagoas espero ter representado muito bem o nosso estado nossa cidade já estou aqui no Rio de Janeiro para o Circuito Mundial é a última etapa do Mundial estou aqui em Copacabana começa esse final de semana poder jogar esse torneio entre os melhores do mundo vai ser uma honra é uma honra a gente que está cada vez mais jogando esse Circuito Mundial espero a torcida de todos vocês valeu pode ficar tranquilo Arthur que torcida não vai faltar em Três Lagoas vamos até o centro de treinamento de vôlei de praia onde a base de Três Lagoas se prepara para os jogos estaduais e nacionais o Arthur é a maior referência das quadras de areia e serve de inspiração para outros jovens que estão começando no esporte como explica a técnica Ana Rita Bom, o Arthur ele é o nosso espelho o espelho da molecada sempre quando ele está de férias ele vem bater uma bolinha com a galera e serve para a nova geração estar buscando e se espelhando nele para estar saindo como vem acontecendo saindo novos atletas aqui do nosso projeto Paralelo ao campeonato brasileiro de vôlei de praia onde o Três Lagoense Arthur Mariano foi bicampeão antecipadamente vem tendo bons resultados no campeonato mundial e com isso conquistou o direito de disputar já neste final de semana nas praias de Copacabana o Elite 16 onde vai reunir os melhores atletas do vôlei de praia do mundo Ana Rita ainda pontua que nesta competição é a elite do esporte com a participação de atletas olímpicos e entre eles um Três Lagoense Bom, esse mundial Elite 16 são as 16 melhores duplas do mundo creio que vai ter o qualifying aí entram acho que umas 4 duplas pra competição mas já pra somar esses 16 melhores atletas do mundo dentre eles pode se contar com todos os que foram pras Olimpíadas então a galera elite mesmo do vôlei de praia do mundo vai estar lá e o nosso moleque já faz parte da fase principal da competição que maravilha né Três Lagoas realmente é um celeiro de atletas boa sorte ao Arthur boa sorte aos atletas aqui de Três Lagoas agora são 7 horas e 58 minutos nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência pela tua companhia muito obrigada a gente volta a se encontrar na segunda-feira às 6 horas e 30 minutos em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias